Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 25 de julho. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. PSDB lança Cassiano Maia e Vera Helena em chapa e o PL desiste candidatura de Paulo Verão. Três Lagos está entre os municípios com piores índices de umidades relativas do ar. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com vagas abertas para cursos superiores. O Centro Juvenil da Vila Piloto também está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes. A Associação dos Ostomizados de Mato Grosso do Sul realiza encontro em Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Vamos falar de esporte do nosso Três Lagoense Thomas Ryukobayashi, que já está com o passaporte confirmado para a disputa do Pan-Americano. Já já eu trago todos os detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. O Ministério da Educação divulgou uma alerta para golpes na inscrição do ProUni. Já já eu trago todos os detalhes. Tá certo, Sidney. Vamos agora com o destaque do Emerson Willia. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Polícia Civil cumpre quatro mandados de prisão em razão a uma tentativa de homicídio ocorrida no mês de junho. Em instantes, você confere mais informações sobre este assunto. Já já teremos também o Alfredo Neto com informações do setor policial. Agora são seis horas e trinta e três minutos, seis e trinta e três. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão aponta céu ensolarado e sem nuvens na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima poderá chegar a 34. Em Paranaíba, a mínima é de 19 e a temperatura máxima de 33. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 18 graus e máxima de 32. Inocência tem mínima de 15 e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 21 e a máxima deverá ser de 34. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também você que está ligadinho aqui no RCN Notícias nessa bela manhã de quinta-feira, que também é conhecida como véspera de sexta. A gente já começa a se sentir muito bem, principalmente por causa do dia de amanhã. 16 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas e a umidade relativa do ar, Ana, já começa em 64%. A gente reforça aqui os nossos pedidos para que você se hidrate durante o dia e também hidrate o ambiente que você está. Se não tiver um vaporizador aí, um nebulizador, coloca uma toalha molhada, uma bacia d'água, alguma coisa para melhorar aí o seu ambiente com um pouquinho mais de umidade, né? Exatamente, porque tem caído bastante, viu, total umidade relativa do ar, viu? Três Lagoas está entre uma das piores cidades com índice de umidade relativa do ar. O tempo seco ele permanece e a temperatura pode chegar aos 36 graus no decorrer desta quinta-feira aqui em Mato Grosso do Sul. Em Amambai, na região sul do estado, a temperatura chegou aos 11 graus nesta madrugada, mas a máxima deve passar dos 30 graus. Aqui em Três Lagoas e Paranaíba também devemos ter máxima aí de 33 graus. A capital, Campo Grande, tem céu aberto e registra 18 graus nesta manhã. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura pode chegar hoje aos 33 graus em boa parte do estado, o índice que deve permitir, repetir aí amanhã, sexta-feira e também no sábado. Para domingo, a máxima prevista é de 34 graus. A temperatura vai cair, entretanto, entre segunda e terça-feira, viu, gente? O IMET, ele prevê mínima de 16 graus, mas o calor aumenta no decorrer do dia com máxima de 31 graus. Municípios de Mato Grosso do Sul estiveram entre os que registraram os piores índices de umidade relativa do ar nesta quarta-feira em todo o Brasil. Corumbá foi o segundo mais seco do país com 14%. A umidade lá atingiu 15%. Em Porto Murtinho e Água Clara também. E aqui em Três Lagoas, gente, a umidade relativa do ar chegou a 16% ontem. Olha só, nós começamos sempre aí, né, Totó, com a umidade relativa do ar na casa dos 60, 60 e pouquinho. Ontem chegou a 16% a umidade relativa do ar. Isso é clima de deserto, né? De deserto. Clima de deserto. Muito baixo. Na verdade, no deserto é isso. É bem abaixo disso ainda, né? É bem abaixo disso ainda. Mas 16% é muito baixa, né? Muito baixa. A gente sente, né, Ana? A gente sente no corpo e no dia a dia. Por isso, desses avisos que a gente tem sempre feito de não deixar de se hidratar, é tomar água mesmo, tomar um chazinho, né? Tem que beber bastante água mesmo. Mas manter o corpo hidratado. É, e é por isso que muitas pessoas estão com problemas respiratórios, muita gente gripada, muita gente com disposição por conta da umidade relativa do ar. Tem uma onda de gripe aí pela cidade, tem que tomar cuidado, viu, gente? Usar máscara, inclusive, viu, gente? Quem estiver gripado aí, viu, porque... Proteger as outras pessoas, viu? Exatamente. 6 horas e 37 minutos, 6 e 37. Antônio Luiz já recebeu um recadinho agora logo cedo aqui de que saiu um prêmio ontem para Três Lagoas de 500 mil reais. Opa! Quem será o milionário, Antônio Luiz? Meio milhão. Meio milhão de reais. Meio milhão de reais. Tomara que tenha sido um amigo. Bem chegado. Eu joguei ontem, mas não fui eu, não. Não joguei nesse jogo aqui. Poderia ter sido eu, né? Total, mas não fui. Poderia, poderia. Olha, 500 mil reais saiu um prêmio aqui para Três Lagoas. O jogo foi feito lá na Lotérica Caminho da Sorte. Recebi um recadinho aqui do Enio. Obrigada, viu, Enio? Sorteio foi ontem e da Federal. 500 mil reais. Já pensou? Oxa! Tem alguém que vai ter um final de semana diferente. Não só o final de semana, mas o resto da vida, né? Esse começou a quinta-feira bem, hein? Muito bem. 500 mil na conta, gente. Parabéns. A volta e meia está saindo uns prêmios bons aqui para Três Lagoas. É um lugarzinho de pé quente aqui, viu? Continuar jogando, quem sabe, né? Exato. Bem isso mesmo. O negócio é jogar. Porque se não jogar, não vem o prêmio. Não tem como, né? Não tem como ter vim prêmio. É isso aí, gente. Agora são 6 horas e 38 minutos. 6 e 38. Bom dia a todos. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente. Facebook do JP News. Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp, que é o 3509-7500. 3509-7500. Fique à vontade para você participar com a gente. Vamos agora de informações do setor policial, gente. Porque, olha só, vocês se recordam daquela tentativa de homicídio que aconteceu no bairro Guanabara? Pois é, a Polícia Civil já concluiu aí essas investigações, deu andamento nas investigações a respeito deste caso, desta tentativa de homicídio que aconteceu agora no mês de junho no bairro Guanabara. A vítima era conhecida, é conhecida, na verdade, porque está viva, como galego. E tanto ele quanto três suspeitos já foram presos, tá? Já tem passagens pela polícia, inclusive. O repórter Emerson Willian tem as informações a respeito dessa investigação e desse caso. A Polícia Civil cumpriu nesta quarta-feira, 24 de julho, quatro mandados de prisão em razão a uma tentativa de homicídio ocorrida no mês de junho. Sobre este assunto, vou conversar com o delegado aqui da SIG, Ricardo Cavanha, que vai contar para a gente mais detalhes sobre essa investigação. Delegado, eu gostaria que o senhor, antes de iniciar a falar sobre a investigação, relembrasse para a gente sobre este caso, como foi até chegar na investigação. Este caso, este crime ocorreu em meados de junho, um pouco mais de um mês, quando, no período noturno ali, um indivíduo, um homem de 37 anos de idade, ele foi encontrado gravemente ferido, quase sem vida já, jogado em um terreno ali no bairro Guanabara, e com diversos e extensos golpes, lesões por golpes de arma branca. Esse homem estava já há algum tempo, alguns dias, desaparecido de sua residência, e imediatamente após a informação, nós começamos as investigações para, naquela noite mesmo, identificar os envolvidos, já que tínhamos uma informação prévia de que várias pessoas teriam participado deste crime. Só para relembrar o pessoal de casa, a vítima é galego, de 37 anos, ele já é conhecido aqui na cidade. Como que foi a prisão, como foi a investigação até chegar à prisão destes suspeitos? Logo na manhã seguinte, nós conseguimos identificar a maior parte dos envolvidos, através de um trabalho dos investigadores, aqui da SIG, com coleta de imagens e câmeras de segurança, próximos ao local onde ele foi, num primeiro momento, abordado. Após a sua abordagem ali, algumas pessoas o seguraram até que chegasse um outro veículo, e ele foi ali, sofreu algumas agressões físicas ali, e foi colocado neste veículo e levado para uma residência, onde teria acontecido essa tentativa de homicídio. O morador desta residência, nós conseguimos identificar, e através de um trabalho conjunto, aqui a SIG, Terceira Delegacia de Polícia Civil, todas as unidades aqui de Três Lagos, e a nossa equipe aqui da SIG conseguiu prender em flagrante este primeiro envolvido. A partir dele, as investigações continuaram, conseguimos localizar o veículo que foi utilizado para o transporte desta vítima, foi também foi localizado, foi apreendido. E aí, com as oitivas e testemunhas, o trabalho de investigação, chegamos à identificação dos cinco envolvidos, que de alguma forma participaram, não necessariamente todos desferindo golpes de faca, mas alguns com agressões físicas, outros com a participação de condução deste indivíduo até a residência onde ocorreu o crime, outros com os golpes, e de certa forma, essas cinco pessoas tiveram a participação no crime. Até o momento, então, foram quatro prisões, eles foram encontrados juntos ou eles estavam cada uma em uma residência? Como é que foi? Após a conclusão das investigações, foi elaborado um relatório pela equipe de investigação, nós representamos pelas prisões temporárias e pela busca e apreensão nas residências dessas pessoas, e na manhã de hoje foi deflagrada a operação, embora todos não estivessem na mesma residência, nós tínhamos cinco alvos, cinco mandados de prisão e cinco mandados de busca e apreensão, só que todos mais ou menos na mesma região, ali no bairro Guanabara, na Vila Aro, naquela região ali, e no Jardim das Violetas, e como finalização da operação, dos cinco mandados expedidos, quatro foram cumpridos, efetivamente cumpridos, e um dos indivíduos encontra-se foragido. E a polícia já está investigando aí o paradeiro dessa pessoa que está foragida? Sim, nós estamos trabalhando aí desde o início da operação, continuamos, equipes estão na rua, para ver se consegue localizar esse indivíduo, para fechar com a prisão de todos os envolvidos e ter 100% aí de aproveitamento nas diligências. Já tem pistas já de quem seria esse último suspeito? Sim, ele está identificado com o mandado de prisão expedido, então a gente está na busca desse cidadão. E a investigação, ela já concluiu, já qual foi o principal motivo que levou a essa tentativa de homicídio, delegado? O que nós temos de identificação de motivação até agora, é que seria uma forma de cobrança da vítima por alguns furtos que ele teria praticado naquela região ali onde aconteceu o crime. Isso foi aventado, isso foi apurado, através das informações trazidas pelas próprias pessoas que foram ouvidas até o momento no inquérito policial. E quais são os próximos passos agora dessas pessoas que já estão presas? A gente tem que aguardar, vamos continuar, para concretizar a prisão deste outro cidadão que está foragido, para aguardar ainda a chegada de alguns laudos que faltam, e assim, com o término dessas diligências faltantes, a gente conclui a nossa parte e encaminha para a unidade policial responsável e dali para encaminhar o Ministério Público para as providências de um eventual processo criminal. Certo, delegado, muito obrigado pelas informações. Outras informações adicionais a respeito dessa investigação, você também encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Emerson, pela tua participação. Está aí, né? A polícia esclarecendo, então, essa tentativa de homicídio registrada no bairro Guanabara no mês passado. E ainda falando sobre o setor policial, às 6 horas e 46 minutos, 6h46, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações presentes da polícia. A gente fala agora de golpe, Alfredo Neto. Uma mulher perdeu R$ 8 mil em um possível golpe ao contratar uma empresa de imóveis planejados. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Ana, esta mulher de 45 anos procurou a DEPAC ontem para registrar o bonitinho de ocorrência após perder R$ 8 mil dados a uma empresa de planejamento de imóveis planejados que teria sido contratado para poder fazer ali a instalação de alguns móveis na casa que ela está fazendo a construção. Durante o período de obra, essa mulher disse na delegacia que teria sido indicada pelo pedreiro que estava fazendo serviço na residência dela para uma empresa, empresa essa, que faz a instalação de imóveis planejados. Depois de contato via telefone, um representante da empresa teria ido até o local onde teria tirado fotos, feito medições e depois feito aí um planejamento para ela. Ela gostado do orçamento e também aí do planejamento feito por esta empresa e contratado o serviço. Ficou acordado com esta empresa o pagamento em dinheiro de R$ 8 mil, aonde foram parcelados algumas folhas de cheque num valor de R$ 700 e um valor um pouco maior de entrada. Após o pagamento, a empresa não foi mais contactada, a mulher não conseguiu mais contato com a empresa e depois de tanto tentar conversar com esse representante, a mulher recebeu uma informação de um terceiro pelas redes sociais, no bate-papo ali, no Messenger, como as pessoas conhecem, aonde uma mulher se identificou como esposa daquele representante que teria feito o orçamento para a vítima e dito que ele estava internado porque ele teria sofrido um infarto. A vítima contou com a empresa do interior paulista e não conseguiu mais contato com a empresa ou com algum representante depois do fato. O caso foi aberto o inquérito como estelionato, vai ser investigado pela Polícia Civil de Três Lagoas que já está fazendo contato com a Polícia Civil de Guaraçaí, cidade onde essa empresa é instalada e esse representante seria morador e teria vindo até Três Lagoas para poder fazer esse orçamento nesta residência, dando a essa vítima esse prejuízo de R$ 8 mil, Ana. Lamentável, né, Alfredo? Já pensou? R$ 8 mil, gente, difícil, hein? Alfredo, mas a gente fala agora de um caso de violência doméstica. Uma mulher procurou a Dan após ter a casa invadida e ser agredida pelo ex-companheiro que não aceita o fim do relacionamento? Isso mesmo, Ana. Ontem, essa mulher de nacionalidade haitiana procurou a Dan, Delegacia de Atendimento à Mulher, aonde informou que durante sete anos conviveu com o agressor e depois de tanto tempo ela resolveu romper o relacionamento por conta das agressões. De acordo com as informações, ela teria sido agredida em março e também em maio deste ano e após essas agressões resolveu dar um fim no casamento e viver sozinha com a filha. Desde então, ela relatou que o ex-Amásio vive invadindo a residência e agredindo, que ela teria até fotos de outras agressões a qual teria sofrido e essas fotos foram repassadas para os investigadores da Dan, Delegacia de Atendimento à Mulher. Ela relatou que na data de ontem, enquanto estava fora da residência, o marido teria invadido a residência dela, aonde teria furtado alguns objetos como calcinhas da filha, entre roupas dela e também documentação da filha. Após ela reclamar com o homem a situação, ela acabou sendo agredida com socos e chutes e mordidas e procurou a Dan, Delegacia de Atendimento à Mulher, aonde fez o boletim de ocorrência de violência doméstica e pediu ali para a Delegacia a medida protetiva de urgência para que o mesmo não se aproxime da residência, não voltando a agredi-la ou colocando a integridade da própria filha deles em risco, Ana. Lamentável, né, Alfredo? Mas a gente fala agora também de mais um boletim de ocorrência registrado. Um homem surtou ontem e foi preso ao invadir uma loja? Isso, Ana. Ontem, esse homem de 45 anos deu um verdadeiro trabalho ali na área central de Três Lagos após invadir algumas lojas, cuspir nas funcionárias e também nas pessoas que transitavam ali pelas ruas da área central, na rua Paranaíba, na João Carrato e, posteriormente, começar a danificar as portas dos banheiros públicos que ficam ali na Praça Ramstebit. A polícia militar foi chamada por populares que ligaram o telefone 190 informando de que uma pessoa estaria quebrando as portas do banheiro que fica ali na Praça Senador Ramstebit. Ao chegar no local, os policiais encontraram o suspeito sentado na esquina da praça e o mesmo recebeu voz de prisão. Durante a prisão do homem, algumas funcionárias de algumas lojas foram até a viatura aonde informaram que esse homem teria invadido as lojas e alterado o passado a cuspir nas colaboradoras e também nas clientes que estavam sendo atendidos em alguma dessas lojas. A polícia militar deu voz de prisão ao homem, levou o cidadão até a delegacia onde foi feito o boletim de ocorrência por dano e também por injúria, já que o mesmo xingou bastante as pessoas ali nas vias e esse boletim de ocorrência foi feito para ser averiguado pela polícia civil. as pessoas que fazem uso ali da Praça Senador Ramestepte está reclamando e já há um bom tempo das condições do banheiro público que fica ali na Praça Senador Ramestepte por conta da falta de respeito de alguns usuários e também dos andarilhos, os usuários de entorpecentes que ficam perambulando ali pela praça que além de perturbar a tranquilidade das pessoas pedindo dinheiro às vezes achacando as pessoas para tentar conseguir alguma coisa além também da bagunça que eles fazem muitos utilizam a pia do banheiro a pia do banheiro Ana para poder tomar banho pegam ali a pia deixam transbordar a água acabam tomando banho faz sujeira deixam as privadas entupidas fazendo uma maior sujeira dando trabalho danado para as meninas da limpeza que tentam manter a ordem do local e causando um transtorno para os usuários que estão ali na área central e tem como o banheiro da praça Ramestepit como um único acessível para poder usar caso não esteja dentro de alguma loja fazendo aquisição fazendo uma compra ou pagamento de uma conta infelizmente os usuários da praça senador Ramestepit vem reclamando por conta do alto fluxo de usuários de drogas e alcoólatras que acabam deixando o local ali um pouco mais insalubre para a utilização comum quase definido aqui na cidade o PSDB será o primeiro partido a realizar a sua convenção em Três Lagoas o evento para o anúncio dos candidatos a prefeito vice-vereadores será nesta sexta-feira no sindicato rural a legenda a legenda vai oficializar a candidatura do médico e presidente da Câmara Municipal Cassiano Maia para prefeito durante a convenção do PSDB que será realizada aqui no sindicato rural além dos candidatos a vereador também será definido quem será o vice na chapa encabeçada pelo médico e presidente da Câmara Municipal Cassiano Maia na disputa pela prefeitura de Três Lagoas já está confirmado segundo fontes que a vice será a ex-vereadora e ex-secretária de assistência social Vera Helena o bloco de alianças em apoio à candidatura de Maia terá os seguintes partidos PSDB MDB PP PSDB Republicanos União Brasil IPL a vice de Cassiano Maia é do PP e foi uma indicação do prefeito de Três Lagoas e presidente do diretório do PSDB Ângelo Guerreiro e da senadora Tereza Cristina No sábado será a vez do PL realizar a sua convenção para a escolha dos candidatos a vereador O partido não terá candidato a prefeito e vai apoiar a chapa encabeçada por Cassiano Maia na disputa majoritária O médico Paulo Verón tentou mas não conseguiu emplacar sua candidatura à prefeitura de Três Lagoas Durante a convenção o partido vai oficializar apenas os 16 candidatos a vereador A federação formada por PT PCdoB e PV realizam a convenção neste sábado para decidir o apoio à candidatura majoritária A federação lançará 16 candidatos a vereador Na próxima semana já em agosto estão previstas as demais convenções partidárias A do PRD está marcada para o dia 1º de agosto quando o partido poderá lançar o candidato a prefeito Juvenal Ferreira e a chapa de candidatos a vereador No dia 2 de agosto está marcada a convenção do DC que lançará como candidato a prefeito o médico Rui Costa Neto que ainda não definiu quem será o seu vice O PDT estará coligado com o DC que busca o apoio do PRD A última convenção será do PSTU que lançará como candidato a prefeito o professor e doutor em história da UFMS Vitor Wagner de Oliveira que terá como vice Marcelo Mendonça professor de geografia da rede pública estadual o partido deve lançar 5 candidatos a vereador Está aí né gente aberto então o período das convenções partidárias começa então nesta sexta-feira as convenções aqui em Três Lagoas PSDB o primeiro partido que vai realizar a sua convenção com os demais partidos juntos e aí na ocasião será lançado oficialmente a pré-candidatura do médico e presidente da Câmara Municipal Cassiano Maia como prefeito de Três Lagoas como candidato a prefeito ele terá como vice a ex-secretária de assistência social e ex-vereadora Vera Helena já está confirmado batido o martelo a Vera será então a vice do Cassiano Maia e no mesmo dia ali outros partidos juntos vão lançar as chapas os candidatos a vereador cada partido pode lançar até 16 candidatos a vereador se for por meio de federação como PT que está com o PV deve lançar menos candidatos cada partido mas um total de 16 candidatos essa federação então começam as convenções agora sexta-feira no sábado tem a convenção do PL existia toda uma expectativa de que o PL também lançaria candidato a prefeita em Três Lagoas isso não vai acontecer o médico Paulo Verão não será candidato a prefeita embora ele tenha tentado inclusive foi a Brasília conversou com Bolsonaro conversou com o presidente nacional do PL mas aqui em Mato Grosso do Sul a executiva estadual decidiu que o PL deve caminhar com o PSDB e não lançará candidato a prefeito ontem eu conversei com o Márcio Irade que é o presidente do diretório municipal do PL e ele disse que é uma decisão da executiva estadual e da executiva nacional de que o PL em Mato Grosso do Sul aqui em Três Lagoas Campo Grande e outras cidades não terá candidato a prefeito e deve apoiar o PSDB até porque futuramente a intenção gente é que o PL numa possível candidatura do Bolsonaro ou de algum candidato apoiado pelo Bolsonaro tenha o apoio do PSDB por isso é que o PL não tem lançado candidato e tem apoiado outros candidatos outros partidos como o PSDB a ideia é que o PL tenha o apoio desses partidos numa eventual candidatura à presidência da república o PL pretende se fortalecer para enfrentar o PT nas próximas eleições gerais muitas pessoas não entendem essa questão da eleição municipal mas por que o PL não vai lançar candidato porque eles estão pensando lá na frente estão pensando num projeto maior e então aqui em Três Lagos o PL realiza sua convenção no sábado e vai oficializar os 16 candidatos a vereador e na próxima semana conforme nós narramos aí acontece acontecerá a convenção dos demais partidos inclusive o DC vai lançar então o médico Rui Costa Neto também esse aí já está confirmado que será pré-candidato a prefeito de Três Lagos e vai oficializar a sua candidatura na próxima semana o PSTU também o professor Vitor Wagner também já está confirmada a sua candidatura a pré-candidatura a prefeito de Três Lagos vai oficializar na convenção que acontece na próxima semana e existe ainda uma indefinição em relação a pré-candidatura do Juvenal Ferreira do Juvenal que está num partido que inclusive é comandado aqui no estado pelo Delcídio do Amaral Delcídio inclusive que vai sair candidato à prefeitura de Corumbá mas o Delcídio gostaria de uma aliança quem sabe com o Rui eles estão conversando ainda e existe a possibilidade então desta coligação não está nada definido então tudo caminha para que Três Lagos tenha entre 3 a 4 candidatos a prefeito mas é uma eleição tranquila aqui em Três Lagos tudo parece né tudo aparenta vamos continuar acompanhando e claro que a gente vai trazer mais informações a respeito das convenções enfim a partir de agora a gente vai falar muito sobre as eleições municipais 7 horas e 1 minuto 7 um eu tenho um recadinho agora viu gente pessoal agora o assunto é sério e urgente o nosso Pantanal está enfrentando a pior seca em 70 anos e qualquer faísca pode colocar em risco toda a região eu tenho aqui um dado alarmante quase todos os incêndios tiveram causa humana por isso a gente precisa fazer a nossa parte o uso do fogo está proibido e é crime com pena de 2 anos a 4 anos de prisão e multa a origem dos focos é investigada para identificar os responsáveis o governo federal trabalha em parceria com estados e municípios para evitar interromper esse ciclo de incêndio vamos ajudar e combater esse crime faça a sua parte não use fogo e em caso de incêndios ligue 193 ou 0800 061 8080 para denunciar ajude a salvar o Pantanal 7 horas e 2 minutos vamos ao intervalinho e na sequência a gente volta com mais informações rcn notícias apoio clínica velami real agir de seu diagnóstico gratuito estoque materiais de construção capitão olinto mansini 3565 madeforros valorizando seu ambiente sicobi metalcred faça mais que uma escolha financeira hospital auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida foco serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas rcn notícias dia das mães dos pais das crianças dos namorados natal nas datas mais importantes para sua família o grupo rcn vai dar presentes especiais para quem é tudo para você compre nas empresas participantes preencha o cupom virtual e concorra atenção para as empresas parceiras alternativa náutica panificadora shopping do pão ótica especializada boutique do café família é tudo mais uma promoção juntos a gente faz a diferença construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mancini 3565 fone 3522 0454 venha construir com a gente cartão auxiliadores do bem o cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo whatsapp 992796422 cartão auxiliadores do bem com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto e agora conta com toda a linha de blocos estruturais canaletas e pisos pavers de concreto apresentando resistência comprovada alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais solicite seu orçamento Lages Premix avenida Filito Miller 2309 fone 35213785 a queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento Clínica Vellame Hair especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Vellame protocolos personalizados tratamento clínico com acompanhamento de resultado agende seu diagnóstico gratuito não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Vellame Hair Wats 992429679 Há mais de uma década no segmento de terceirização A Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas Madeforro, valorizando seu ambiente Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN Realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Agora às sete horas e sete minutos Você está ligadinho aqui no RCN Notícias Quer investir com segurança e ótima rentabilidade? Então conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred O RDC é um produto de investimento em renda fixa exclusivo das cooperativas E possui um prazo de vencimento pré-estabelecido E é rentabilizado diariamente Só no Cicobi MetalCred você pode ter retornos de até 115% do CDI E isto é, a rentabilidade dos seus investimentos vai ser a maior do mercado Também investindo no RDC, você também concorre e vai ter cupons virtuais Para concorrer na Casa dos Sonhos Mais de 200 mil reais em prêmios e uma casa mobiliada Quanto mais você investe, maior são suas chances Você não pode perder então essas grandes oportunidades Entre em contato agora mesmo com o Cicobi Pelo telefone 35210789 Ou ainda visite a agência na Munir Tomé 764 Para saber mais sobre tudo isso Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira Ana? Sete horas e oito minutos agora Sete e oito, bom dia Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios A Lana Flores, ela é vice-presidente voluntária Da Associação dos Ostomizados aqui de Mato Grosso do Sul É a nossa entrevistada do dia Para a gente falar um pouquinho sobre alguns encontros Que vão acontecer aqui em Três Lagos Inclusive hoje, daqui a pouquinho às oito horas Inicia-se esse primeiro encontro no Conselho Municipal de Saúde Lana, eu quero agradecer a tua presença Muito obrigada por ter aceito o nosso convite Seja muito bem-vinda ao RCN Notícias Bom dia Bom dia e obrigado a vocês por esta oportunidade Para a gente poder estar concluindo esse serviço Aqui em Três Lagoas E a gente agradece muito essa oportunidade Lana, primeiro eu gostaria de saber o que é o ostomizado O que são pacientes ostomizados? A pessoa ostomizada, ou ela se torna ostomizada por um acidente Ou por uma doença de câncer Ou as doenças de intestinos Que são o retocolite, o Crohn E aí quando você faz a cirurgia Você externa seu intestino para a parede abdominal E é onde você passa a evacuar ou a urinar Através de uma bolsa coletora E em Mato Grosso do Sul tem muitos pacientes ostomizados? Sim, o último levantamento que nós temos No estado todo nós estamos com 2.300 e poucas pessoas Que são os dados do Serapai E aqui em Três Lagoas? Três Lagoas também Passaram para nós em torno de 70 pessoas Isso contando com o Bolsão Que eles fizeram um levantamento E aí nós viemos para conhecer essas pessoas Para saber onde elas estão E por que elas se tornaram ostomizadas E qual que é a finalidade da associação? Há quanto tempo existe essa associação? E qual que é a sua finalidade? A associação ela existe há 30 anos Ela é uma associação estadual Ela é uma associação sem fins lucrativos E ela é uma associação de defesa e direito De garantia das pessoas Que se tornaram ostomizadas E vocês vão realizar esse encontro hoje Às 8 horas e tem amanhã também Fala um pouquinho da visita de vocês Aqui em Três Lagoas Sim, nós escolhemos Três Lagoas Como a segunda cidade Para executar o projeto Quem somos e aonde estamos Pessoas ostomizadas no Mato Grosso do Sul E aí nós viemos para fazer uma roda de conversa Para escutar esses usuários O porquê que eles se tornaram Como eu já disse, né? E às 13h30 hoje Também teremos uma roda de conversa Com os profissionais da saúde Que é a enfermagem Então vem uma estomaterapeuta Para explanar para eles O cuidado de como encaminhar esse paciente Quando ele sair da cirurgia Porque o que falta hoje É a divulgação da ostomia E para onde esse paciente vai? Porque a maioria sai do hospital E não tem o conhecimento Aonde que ele vai Para receber o dispositivo dele Porque eu costumo dizer assim Você tem que levar duas pessoas Uma para chocar Porque choca De você ver aquele intestino externado E a outra para entender Aonde é que ele vai buscar o apoio Então o papel da associação É esclarecer isso Tanto para os hospitais Quanto para o posto de saúde E para todos que procuram Uma associação O atendimento é gratuito? Esses atendimentos ostomizados? Ou tem um custo? Sim, não Quem é paciente do SUS É totalmente gratuito Aí tem os planos de saúde De 2014 para cá Também recebe As bolsas gratuitamente Porque cada conjunto Ele sai em torno O mais em conta 130 reais E a gente precisa de 10 Para passar o mês Isso sem contar Que você não pode ter uma diarreia Porque senão você gasta um pouquinho mais E nós fomos Agraciados pela portaria 400 Hoje em dia tem um movimento Para essa portaria modificar Para a gente ter um pouquinho a mais Porque se você não fizer o seu controle Você gasta mais A cada 3 dias A gente faz a troca total Do equipamento E como que... Ah, pode concluir E a gente tem vários tamanhos Né? Então, tem que ter Essa divulgação E as pessoas têm que entender O que ela precisa De melhor para ela Para ela ter uma qualidade de vida Após essa cirurgia Exatamente Eu queria até perguntar Se vocês têm esse levantamento De como que tem sido feito O tratamento aqui Em Mato Grosso do Sul As pessoas são bem atendidas Tem tido o respaldo necessário Ou falta muito ainda? Olha Mato Grosso do Sul Eu costumo dizer nos congressos Que nós somos um estado rico Porque graças a Deus Aqui nós temos As três melhores marcas E todos os tamanhos Que nós precisamos E conseguimos assim Através da associação Outros itens que a gente precisa De uma pasta De um pó De um cinto Pena que eu trouxe aqui Para mostrar para vocês Como que é E nesse ponto Nós estamos bem Mas o que falta mesmo É a divulgação É a divulgação Da pessoa customizada Porque como a nossa bolsa Fica abaixo da nossa roupa Não tem como a pessoa saber Né? Só vai saber Se eu mostrar para você Então falta essa divulgação Porque nós temos jovens Temos bebês Né? Atualmente nós estamos Na nossa associação Em Campo Grande Com 17 crianças Né? De zero Até oito anos Então essa Essa divulgação É muito importante Porque essas crianças Precisam ir para a escola E aí nós temos Esse problema também Nas escolas Quem vai cuidar Dessa criança? Né? Porque as pessoas Elas têm medo De lidar Com a bolsa Acha que Se eu tocar Eu vou contaminar Não É a mesma coisa Como se você fosse Trocar a fralda Da criança Que está na creche Então nós também Estamos fazendo isso Para divulgar E para Que os governantes Saibam Que nós estamos Aqui E que a gente Precisa estar No meio de tudo Nós precisamos Voltar Para o mercado De trabalho É preciso ter Políticas públicas Para essas pessoas Também Elas não podem Ficar esquecidas Do ostracismo Elas existem Existem E assim A minha deficiência Porque nós somos Considerados deficientes É diferente Da deficiência De um cego De um cadeirante Da pessoa Que toma Uma insulina Porque se eu Não colocar Minha bolsa Ninguém Vai ficar Perto De mim Porque As fezes Vão derramar Eu não tenho Mais o controle Então eu preciso Disso Aí é onde A gente fala Que as pessoas Precisam saber Que nós estamos Aqui E a gente Precisa Voltar Ter a vida Normal E aí o que Que acontece É pra mim Voltar pro meu Serviço Eu tenho Que capacitar Divulgar Pra todos Da empresa O que eu Preciso E eu preciso De um banheiro Adaptado Né Por quê Ou uma ducha Porque nós Precisamos tirar E limpar Várias vezes Ao dia Então Nós não temos E são poucas As pessoas Que voltaram E quando voltam Não quer que ninguém Saiba Porque acha Que ele vai Ser discriminado É o preconceito Porque olha só Eu vou usar O mesmo banheiro Que você usa E o nosso Cheiro É diferente Todo mundo Tem um cheiro Mas a pessoa Ostomizada É diferente Porque o trânsito Dele foi interrompido Então aquela Necessidade toda De absorvição Do alimento Os gases Tudo continua Normal Só que nós Não temos mais O controle Né Então A pessoa Que volta Para o trabalho Eu estou aqui Conversando com você De repente Eu estou soltando Os gases E está fazendo Barulho Né Então a associação Ela vem Para isso também Porque nós Como eu sou Ostomizada Há 25 anos Então eu já tenho O meu jeito De lidar Né E aonde A minha vivência Eu vou passando Para as pessoas Que se tornaram Recente Né Ai dona Lana Mas a senhora Usa calça Sim a gente pode usar O jeans Né Eu posso usar Um vestido Apertado Aí a gente Vai ensinar Ele Qual as roupas Que tem que ser Colocado Uma segunda pele Por baixo Que vai segurar Um pouco mais Essa bolsa Para ele ter Mais segurança Né A mulher Principalmente Aí perguntam E a vida sexual Depois Pode ter Pode É normal Né Só que você Vai ter que saber Lidar Com o seu tempo Né Você No dia Você vai se preparar Para você Não ter muito Gases Porque nós Não controlamos Mais Então Aí é onde Entra a vivência A associação Ela Existe mais Para isso Para a gente Sentar Conversar Fazer uma roda Olha Eu seguro O meu assim Olha Eu ponho Uma cinta Olha Eu ponho Uma faixa Né Porque A maioria Fica Dentro de casa Não quer sair A gente tem Muita gente Que já Tentaram suicídio A gente tem Pessoas que Se entrega Totalmente Não deixa Nem o familiar Entrar No quarto Né Então A gente tem Que mostrar Para ele Que ele pode Tudo Só que Dentro do seu tempo Né Eu por exemplo Eu faço de tudo Né Eu deixo O meu Instagram Ele é aberto Para as pessoas Verem que eu posso Fazer Né E hoje em dia Eu tenho uma limitação Porque eu estou com 63 anos Né Então Eu tenho mais Que agora Dá uma maneirada Mas eu faço Caminhada Eu ando de bicicleta Eu tomo banho de mar Eu pesco Né A gente pode É a vida normal Mas com Um pouco de limitações Né E é por isso Que vocês criaram Essa associação Sim Para poder divulgar Ela já existe Há 30 anos Há 30 anos Sem fins lucrativos Sim Vocês têm o apoio Olha Ultimamente Né De uns Cinco anos Para cá A gente tem Uma ajuda Da assistência social Que é a Sá 30 anos Que é a Sá 30 anos Para manter O veículo Então Então é muito Pouco Mas aquela Sede que nós Anos a gente Enfim nos vários Vários atendimentos Principalmente Do poder público Para ajudar Essas pessoas É por isso Que a Alana Da associação Está aqui Em Três Lagoas Hoje Agora às 8 horas Tem uma reunião No Conselho Municipal De saúde E às 13 horas Às 13 horas Na Câmara Para os enfermeiros E amanhã Amanhã Para os agentes Comunitários De saúde Que vai ser Às 7h30 Na Câmara Também Também Interessante Gente Se você faz parte Desse grupo Ou se você queira Conhecer um pouco mais É um paciente Ostomizado Quer ter contato Com a associação Obter mais informações Aproveite essa oportunidade Hoje e amanhã A Alana Vai estar aqui Em Três Lagos Tirando todas as dúvidas Né Alana Sim E aí a gente Aproveita Nesse espaço Para ver Se a gente consegue Alcançar mais Pessoas ostomizadas E vocês podem Estar entrando Em contato Com a associação Em Campo Grande Via WhatsApp Via Facebook Instagram Que a gente Sempre vai estar Respondendo as pessoas Para que possam Estar vendo Quais são Os seus direitos Qual que é O telefone Para contato 99197011 Instagram Facebook Ostomizados MS Lana Campo Grande Vamos com a participação Do Matheus Adriano Que chega com informações Para a gente Agora direto Da CBN Campo Grande Matheus De trânsito de trânsito De Mato Do Sul Do Sul Isso se trata De um mito Assim como outros Que já foram espalhados Como sobre o bombom De licor E também sobre o enxaguante Pucal Apesar desses produtos Realmente apresentarem Álcool em sua composição A quantidade não é suficiente Para um resultado Realmente positivo No teste de bafômetro O que realmente pode acontecer É um falso positivo No caso do pão de forma Do enxaguante Pucal E também Do bombom de licor A presença do álcool É temporária E ocorre na mucosa da boca E não espalhado no sangue Então o álcool Ele acaba desaparecendo Por evaporação Entre 2 e 5 minutos Após o consumo Ou a exposição A esses produtos O procedimento padrão Nas abordagens Do DETRAN Do batalhão de trânsito Da polícia militar É de refazer o teste Após 5 ou 10 minutos De espera Como o resultado positivo Nesses casos É momentâneo Após refazer o teste O motorista Deve ser liberado É claro Se ele não tiver ingerido Alguma bebida alcoólica Que ainda esteja presente No organismo Então é isso Ana Para quem viu esse vídeo Ficou assustado Pode ficar tranquilo Pode comer pão de forma À vontade Porque só o consumo dele Não é suficiente Para ser multado O que realmente não pode É ingerir bebida alcoólica Mas isso aí Todo mundo já sabe E a gente espera Que todo mundo realmente Coloque em prática Ana Tá certo Matheus Obrigada viu Pela tua participação Matheus Adriano Trazendo informações Para a gente Direto da CBN Campo Grande Emissora integrante Do grupo RCN De comunicação 7 horas e 25 minutos Nós vamos ao intervalinho E a gente já volta Com mais informações Apoio Clínica Velamiré Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios e empresas RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Para chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentão Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas Participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupa ICN Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única Para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI E parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações Entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem A queda de cabelo pode ter várias causas E para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami Protocolos personalizados Tratamento clínico com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Wats 99242-9679 Há mais de uma década no segmento de terceirização A Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Vem aí mais um café com negócios O maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas Dia 16 de agosto, às 7 da manhã, no Papilão Buffet no centro Márcio Viegas conduz um bate-papo leve descontraído com Alessandro Peralta Sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios E com Jorge Abutaker sobre turismo, hotelaria e empreendedorismo Ingressos à venda na Influx Idiomas Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias Vagas limitadas Apoio Ener3 JVN Aço Sebrae e Grandes Lagos Promoção Grupo RCN Realização Márcio Viegas RCN Notícias Agora às 7 horas e 31 minutos Você está acompanhando o RCN Notícias E eu quero falar agora para você sobre a Foco Serviços Que está no segmento de terceirização Há mais de 10 anos E é referência em soluções para condomínios e empresas Através de uma equipe multidisciplinar E altamente qualificada A Foco oferece um amplo portfólio de serviços Passando por portaria, conservação, limpeza, zeladoria, ronda motorizada, jardinagem Tudo com o apoio da equipe da empresa Fast Help E atenção no cliente, padronização dos serviços e acima de tudo responsabilidade É dessa forma que a Foco Serviços Ano após ano se consolida Como a principal empresa da região Em soluções completas para condomínios e corporações A Foco Serviços fica na José Amilcar Congro Bastos 753 O telefone é o 99208 7518 Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas Ana 7 horas e 32 minutos 7h32 Muito obrigada pela tua audiência Pela tua companhia Para você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC Pela Rádio Cultura FM Ou através das nossas redes sociais Um ótimo dia para você E muito obrigada pela tua audiência Agora em Há Pouco nós falamos de um golpe Um homem que perdeu 8 mil reais aqui em Três Lagos Ao contratar uma empresa de imóveis planejados E olha só gente A gente fala de um outro golpe agora Atenção aos estudantes Vocês que vão fazer as inscrições para o ProUni Vocês precisam ficar atentos e terem cuidado Porque sites falsos estão se passando Pelo portal oficial do programa para aplicar golpes O repórter Sidney Cardoso tem os detalhes O Ministério da Educação MEC divulgou uma nota nesta quarta-feira Para induzir o internauta a erro Porém o endereço da Rede Mundial de Computadores Conhecido como URL Era diferente Antes de ser derrubado O site falso solicitava dados do candidato E pediu o valor de 100 reais para concluir a inscrição Se o candidato não fizesse o pagamento Ele seria desclassificado do Enem E das edições futuras No entanto A cobrança de qualquer valor para a inscrição do ProUni É indevida e ilegal A aleta é que os estudantes desconsiderem mensagens recebidas em nome do MEC Com ofertas de produtos ou serviços Especialmente se forem feitas por meio de arquivos executáveis Formulários de cadastro ou atalhos em links O MEC orienta ainda que caso o aluno tenha recebido arquivos ou links Com essa mensagem pedindo pagamentos para a inscrição do ProUni Entre em contato com o atendimento do MEC Por meio do Fala Brasil, pelo 0800 616161 Ou pelo endereço eletrônico ProUni arroba mec.gov.br O ProUni oferta bolsas de estudo integrais e parciais Em cursos de graduação e sequenciais de formação específica Em instituições de educação superior privadas O público-alvo do programa é o estudante sem diploma de nível superior As inscrições para o ProUni do segundo semestre Seguem abertas e vão até nesta sexta-feira, 26 de julho O resultado da primeira chamada será em 31 de julho Para mais informações, acesse o site do programa Acessounico.mec.gov.br 7h34 agora, 7h34 A gente fala agora de oportunidades Você está em busca de novas oportunidades? Quer aprender uma profissão e desenvolver seus talentos? Fique atento, pois o Centro Juvenil da Missão Salesiana da Vila Piloto Está com inscrições abertas para vários cursos profissionalizantes Se você está em busca de desenvolver novas habilidades e conhecimentos Não perca essa chance O Centro Juvenil da Vila Piloto está com inscrições abertas para vários cursos gratuitos De acordo com a coordenadora pedagógica do projeto, Sade Silva Os cursos funcionam por meio de parcerias Então, nós estamos, nesse primeiro semestre Nós ficamos com os cursos do Conexão Profissional Mulheres Arteiras Que é esse projeto financiado pela Suzano Então nós trabalhamos diversos Nós tivemos aqui 17 cursos Entre eles, muito na área da beleza Ontem encerramos o curso de Design de Sobrancelha Estamos tendo curso de Mecânica de Moto Curso de Informática Cabeleireiro Básico Agora nós vamos estar lançando outros Com a Petrobras, nós ficamos esse primeiro semestre Sem o convênio que foi já renovado, já foi assinado Então agora nós retornamos atendendo os adolescentes Do Eixo 1, do projeto Girando o Futuro Na próxima semana nós vamos lançar já as matrículas para esses adolescentes E para os adultos nós vamos também lançar cursos para o mês de agosto O que nós fizemos? Nós temos agora um link que fica aberto à comunidade Então a comunidade lá ela se inscreve É uma pré-inscrição Ela se inscreve no curso que ela quer Pode ser mais de um curso Esses cursos tanto vai atender os projetos da Suzano Quanto os projetos da Petrobras E aí conforme vai montando as turmas Ou seja, aquilo que a comunidade quer A gente vai estar realizando Então lá tem uma grade de vários cursos Mais de 20 cursos que nós temos lá e temos a sugestão para você informar O que é que você quer fazer Para a gente poder buscar a execução desse curso e atender essa comunidade Sado explicou que a ideia do Centro Juvenil é oferecer cursos que atendam a demanda do mercado de trabalho Montar cursos que realmente vai atender a nossa comunidade Nós temos uma empresa que entrou em contato conosco sobre a questão do corte para costura Então a gente quer montar essa turma E aí a gente está deixando lá à disposição Para que aquele que queira se inscrever Que buscam essa oportunidade Se inscrevam E vai nos ajudar a melhor Iniciar Um curso, uma formação Que realmente vai atingir a comunidade na sua necessidade A coordenadora detalha como e quais horários funcionam os cursos Os de qualificação no período da noite Porém lá também existe a forma de você falar Se você quer no período da manhã Se tu quer no período da tarde Se montar a turma nesses períodos a gente pode chamar É lógico que a instituição No período do dia A prioridade é o adolescente Entendeu? Então a gente deixa mais os cursos para o adulto no período da noite Temos o programa de aprendizagem profissional também Hoje estamos com 180 vagas Com 180 adolescentes aqui com a gente Também é um link que fica aberto nas nossas redes sociais A qualquer momento o adolescente que tenha 16 Entre 16 e 19 anos E que esteja cursando o ensino médio ou concluinte Ele pode se inscrever Ele vai se inscrever Todos os meses nós chamamos aqui um grupo de adolescentes Seguindo a ordem dessa inscrição Eles participam de um dia de formação que a gente chama de dia D Onde a gente explica o que é o programa Quem são as instituições que nós atendemos Como você deve se comportar Na entrevista de emprego Seu currículo E aí montamos um perfil Quando a empresa solicita A gente direciona Seguindo o perfil que a empresa solicitou Atualmente muitas pessoas têm procurado os cursos Voltados para a área do empreendedorismo Principalmente as mulheres Nós temos várias empresas que entram em contato conosco buscando Buscando essa mão de obra qualificada O que a gente percebe é que eles estão muito em busca do empreendedorismo Então as pessoas elas querem fazer o curso Querem uma formação para elas serem o seu patrão Então os cursos que hoje nós mais temos busca, procura São cursos na área de beleza As mulheres são a grande maioria Então é um curso que você pode fazer em casa Você não precisa muito sair Logo você abre o teu salão, o teu espaço Cursos na área de culinária Tem uma procura muito grande Então as pessoas buscam mais para isso Buscando mais a questão do empreendedorismo Mas mecânica de automóveis Quando termina a gente já está com todo mundo empregado Apesar que muitos já vêm em busca do curso Já trabalhando Aí querem só se aperfeiçoar mesmo Mas aqueles que estão desempregados Acabam sendo inseridos no mercado de trabalho Tá aí gente, olha, muitas oportunidades Lá na Missão Salesiana No Centro Juvenil da Missão Salesiana Vocês podem acessar as redes sociais Para se inscrever Pode entrar em contato direto Lá com o pessoal do Centro Juvenil Para mais informações Muitas oportunidades E é muito importante esta qualificação profissional Para vocês entrarem no mercado de trabalho Para quem quer ser um empreendedor Tem cursos voltados para isso também 7 horas e 40 minutos 7h40 Eu quero agradecer a audiência da Margarete Lopes Margarete, lá da Vila Piloto Inclusive ela diz Olha, parabéns Super recomendo Todos os cursos do Centro Juvenil da Vila Piloto Margarete, muito bacana mesmo O trabalho que o pessoal lá do Mestre Armando faz Quero agradecer a audiência também do Kleber Pacheco Obrigada, viu Kleber Pela tua audiência O Kleber informando que hoje, inclusive Tem a convenção do Podemos Mas o Podemos não vai lançar Candidato a prefeito Vai apoiar a candidatura majoritária do PSDB E não vai lançar candidatos a vereador E vai fazer parte, então, do bloco de apoio A candidatura tucana aqui em Três Lagos Obrigada, Kleber, pela tua audiência Quero agradecer também o Vanderlei Duarte Sempre na audiência Obrigada Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros Obrigada pela sintonia A Sayuri O Ari Costa também na audiência Professora Gedalva Tenório Muito obrigada pelo teu carinho Amém, viu professora? E ela diz Olha, que bom que vamos ter mais opções Para escolher candidatos A Prefeitura de Três Lagos Uma pena não vermos candidatura Do Partido dos Trabalhadores O PT aqui em Três Lagos Não deve lançar candidato a prefeito Pode ser que ainda lance, viu? Na verdade, tem que aguardar a convenção do partido Que vai acontecer no sábado Mas tudo caminha para não Tem um pré-candidato que quer sair candidato Pelo Partido dos Trabalhadores O PT decidiu uma chapa independente Não vai apoiar nenhuma das candidaturas majoritárias Já divulgadas Inicialmente se cogitou Que o PT poderia apoiar a candidatura majoritária do PSDB Mas ontem eu conversei com alguns membros Do Partido dos Trabalhadores E eles falaram que vão decidir isso na convenção No sábado Tem um grupo que quer que o partido lance candidatura própria O candidato a prefeito Outros preferem não Ter a chapa independente Ficar a critério de cada um Outros querem apoiar a candidatura do PSDB Então precisa aguardar a convenção do PT Que vai acontecer no próximo sábado E o partido vai lançar aí Os seus candidatos a vereador Por meio da federação partidária Com o PV e tem mais um partido também Então ali cada um deve lançar Um X de candidatos O PT deve lançar um número maior Totalizando aí 16 candidatos a vereador Para disputar as eleições deste ano Obrigada viu professora Gedalva pela audiência Floresvaldo Quirino também na sintonia A Marilói Ferreira Obrigado Alice Barbosa Obrigada viu Alice Pela audiência Pelo teu carinho Noemi Medeiros Obrigada lindona Pela tua audiência Pelo teu carinho de sempre O Mário Medeiros Também na sintonia O Cícero Flamenguista Domingos Andrade A Lucivânia Rodrigues A Geliane Anjos Nicolau Ferreira Também Na audiência A Selma Carneiro Também na sintonia Maria Tavares Muito obrigada a todos vocês Pela audiência Pelo carinho Pela interação A Josi Mendes Também na audiência Né Josi Ela diz Bom dia Ana Os cursos do Salesiano São maravilhosos Minhas duas filhas fizeram E o primeiro emprego Foi por lá Recomendo muito Vale a pena Olha que legal Que depoimento bacana Isso é muito bom Porque algumas pessoas Sempre colocam isso Ah a gente faz curso Mas eles não contratam Não resolvem Olha aí a importância A Josi Mendes Dizendo né Que as duas filhas dela Fizeram o curso Da Missão Salesiana Através do primeiro emprego Muitos jovens Inclusive Reclamam Da dificuldade De conseguir o primeiro emprego E através Do Centro Juvenil Da Missão Salesiana Isso é possível Viu gente Vocês conseguirem O primeiro emprego Porque o Centro Juvenil Tem parceria Com outras empresas Aqui da cidade Para isso 7h44 Vamos ao intervalinho E a gente já volta Com mais informações Apoio Clínica Velami Hair Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios e empresas RCN Notícias Dia das mães Dos pais Das crianças Dos namorados Natal Nas datas mais importantes Para a sua família O Grupo RCN Vai dar presentes especiais Para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes Preencha o cupom virtual E concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI E parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações Entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521-0789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira A queda de cabelo pode ter várias causas E para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair Especializada na técnica Fui de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami Protocolos personalizados Tratamento clínico com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 99242-9679 Promoção a Casa dos Sonhos Oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos E Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos Mobília completa Energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code E concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN Realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Vem aí mais um Café com Negócios O maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas Dia 16 de agosto às 7 da manhã No Papilão Buffet no centro Márcio Viegas conduz um bate-papo leve Descontraído com Alessandro Peralta Sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios E com Jorge Abutaker Sobre turismo, hotelaria e empreendedorismo Ingressos à venda na Influx Idiomas Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias Vagas limitadas Apoio Ener3 JVN Aço Sebrae e Grandes Lagos Promoção Grupo RCN Realização Márcio Viegas Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Promoção Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das cores Rede de postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento OT Casa dos sonhos Grupo RCN RCN Notícias Agora às sete horas e cinquenta minutos Se você está acompanhando o RCN Notícias Quero falar para você A queda de cabelo pode ter várias causas E você sabia que para cada uma delas existe aí um tratamento? Pois a clínica Velame Hair Agora está atendendo aqui em Três Lagoas E ela é especializada na técnica FUE de transplante capilar Com o método exclusivo Luciano Velame São protocolos personalizados Tratamentos clínicos com acompanhamento de resultado Para você recuperar não só os cabelos Mas também a autoestima Agende seu diagnóstico gratuito E não desista do seu cabelo Clínica Velame Hair O telefone é o 99242-9679 Clínica Velame Hair Ana? Agora são sete horas e cinquenta e um minutos Sete e cinquenta e um A gente fala agora sobre esporte Porque o nosso Thomas Riu Vai disputar mais um Pan-Americano de Karatê O atleta de Três Lagoas Inclusive conseguiu um feito inédito no esporte A reportagem é do Israel Espíndola O Karateca Thomas Riu Kobayashi De treze anos Conquistou mais uma vez Uma vaga no torneio Pan-Americano De Karatê Que será disputado em agosto Na cidade de São Bernardo dos Campos Em São Paulo Essa vaga veio depois da seletiva Que aconteceu no Rio de Janeiro Para o atleta A seletiva foi muito disputada E a cada ano Os atletas estão cada vez mais fortes Como explica o Karateca A seletiva do Rio de Janeiro foi Eu me superei nas notas Que foi complicado lá Os adversários meus estavam muito fortes também Mas quando eu cheguei na final Eu tinha quatro competidores E eu fiquei em primeiro lugar Com quase dois pontos de diferença do segundo lugar E é muita coisa Thomas Riu Kobayashi De treze anos É o primeiro sumatogrossense na história A conquistar o direito De disputar um Pan-Americano Em duas modalidades do Karatê O Katar Que é a luta imaginária E o Shiai Komite Que é o combate Mas essa conquista Tem um preço muito alto Do atleta Que tem treinado Incansavelmente Todos os dias da semana Inclusive Aos finais de semana Como explica o Sansei Clodoaldo Zanon E o Thomas é um garoto muito dedicado Treina Karatê Todas as segunda-feira Treina dia de quarta-feira E os finais de semana Às vezes ele vem sozinho Aqui para a cidade Tupi Paulista Anda mais de 100 quilômetros KM sozinho de ônibus Para vir fazer treinamento aqui De alto rendimento Com outros atletas também E além desses outros dias De terça, quinta e sexta-feira O Thomas faz treinamento funcional Com a Sansei Lília Faz treinamento funcional Preparação física E também faz treinamento De musculação Um garoto muito dedicado Resumindo Ele treina praticamente Seis dias da semana Sobre o feito inédito De poder disputar um pan-americano Em duas modalidades do Karatê Thomas diz que foi incrível Mas não foi fácil chegar a este nível E se sente mais amadurecido Se comparado em 2023 Quando disputou pela primeira vez O torneio intercontinental Foi uma experiência incrível Porque eu sou o primeiro Sumatogrossense A conseguir as duas vagas No pan-americano E a preparação foi muito difícil Porque não é fácil Um atleta competir Nas duas categorias Porque a maioria das pessoas Só treina um E enquanto eles estão treinando Doze horas por semana Por exemplo Eu estou treinando seis De cada modalidade Então é muito mais complicado Para chegar ao feito inédito Thomas precisou treinar muito E viajou muito também Foi para o Ceará Depois Santa Catarina Foi para a Bolívia E por fim no Rio de Janeiro Além do pan-americano O Karateca de Três Lagos Ainda tem um campeonato brasileiro E um estadual Thomas se diz preparado Para esses desafios Todo campeonato que eu vou Eu sempre pego mais experiência Então se eu não passo em algum Eu sempre vou ganhar uma experiência Que eu errei ali Eu vou consertar meu erro ali E sempre dando meus melhores E no pan-americano Eu vou estar bem melhor O pan-americano de Karate Acontece no dia 26 de agosto Em São Bernardo do Campos São Paulo E boa sorte ao Thomas É uma graça esse menino 7 horas e 55 minutos 7h55 Interessados em fazer curso técnico superior Podem ter a oportunidade De fazer as inscrições Dos diversos cursos do Campos Do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Aqui de Três Lagoas O repórter Emerson Willian Tem as informações O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul E IFMS Está com vagas abertas Para cursos superiores E as pessoas que são portadoras De algum tipo de diploma Ou que querem fazer transferências internas Ou externas Podem fazer a inscrição Sobre este assunto Eu vou conversar com o Tiago Carneiro Que é gestor de coordenação acadêmica Aqui do IFMS Que vai falar pra gente Sobre este processo Tiago, são quantas vagas aqui Para Três Lagoas E para quais cursos? Certo Nós estamos hoje com 5 vagas Para o Campos Três Lagoas Para o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas Nós temos 4 vagas Uma para portador diploma Uma para transferência externa Outra para transferência interna E uma para reingresso Que é o aluno que desistiu do curso E queira retornar E temos mais uma vaga Para engenharia da computação A vaga é de transferência interna Então se alguém já está fazendo um curso Aqui dentro do Instituto Do Campus Três Lagoas E queira migrar para esse curso Da engenharia da computação Ele pode disputar essa vaga E para transferência externa O que significa isso? A transferência externa É a pessoa que já está fazendo Uma graduação de nível superior Em qualquer outra instituição Inclusive no Instituto Federal Desde que não seja no Campus Três Lagoas Então independente da instituição Que ele está fazendo Se está fazendo um curso E queira migrar para o curso Jornal de Desenvolvimento dos Sistemas Ele pode se inscrever E por onde que fazem essas inscrições? É pela central de seleção No site do Instituto Federal Tem a central de seleção E fms.edu.br E faz a inscrição por lá É online gratuita E esse digital Ele tem todo um cronograma As inscrições elas terminam quando E depois qual que é o processo A ser feito A ser acompanhado? Isso ele abriu no dia 19 Agora desse mês E vai até dia 5 do mês que vem 5 de agosto E depois dessa etapa Vai ser feita a análise Da documentação que eles enviaram A pontuação e a classificação E aí sim a gente Convoca para matrícula Conforme já estão dentro das vagas Lembrando que essas vagas São de imediato Podem surgir Alguma no decorrer E a gente chama mais Se for o caso E essas vagas Elas são vagas remanescentes De outros processos seletivos Que não foram preenchidas Se essas vagas de agora Que não foram preenchidas O que acontece com elas? É, aí a gente pode Destinar para outros editais Abrir seleção A gente tem um outro edital Que está em processo de andamento Que prevê vagas residuais Que são matrículas Que a gente faz Por ordem de chegada A gente pode completar De outra forma Maravilha Além desse processo Tem o processo seletivo Do Sisu Também que está em andamento Você pode dizer para a gente Qual fase que está E o que os alunos Que se inscreveram Precisam estar atentos? É, pode ir acompanhando Pelo site também É um edital Que infelizmente Já encerrou as inscrições Então a gente agora Vai para a próxima etapa Que é a banca de Identificação Classificação Período de matrícula E aí também ele prevê Essas vagas residuais Que eu tinha falado anteriormente Que se caso também Não completar A gente pode completar Utilizando matrícula Por ordem de chegada Mesmo que a pessoa Não tenha feito o Sisu Não tenha feito o Enem Não tem problema nenhum Maravilha Tiago Muito obrigado Pelas informações Então está aí O IFMS Está com vagas abertas Para cursos de nível superior Você que busca Uma vaga aqui na instituição Pode estar acompanhando Fazendo todo o processo De inscrição Através da central de seleção O link você confere No nosso portal Rcn67.com.br Eu volto com vocês Aos estúdios Obrigada Eberson Pela tua participação Quero mandar aqui Dois abraços especiais Hoje para a Elisete Quintino Que está aniversariando Né Elisete Obrigada pela audiência Pelo carinho Feliz aniversário Recebo os parabéns Da Margarete Lopes também E quero mandar um abraço Para minha colega De profissão Tati Simon Né Tati Beijão para você Também na audiência Saudades Viu Tati Um ótimo dia Para todos vocês Já estamos chegando Ao final Do RCN Notícias Desta quinta-feira Agradecendo pela tua audiência Pela tua companhia Eu desejo para você Um ótimo dia E até amanhã O RCN Notícias Apoio Clínica Velamiré Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini Três mil quinhentos e sessenta e cinco Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora Cento e cinco anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas